Existem funcionalidades dentro do meu SQL Server que facilita a pesquisa por texto e palavras contida em um registro da minha tabela. Meu nome é Fábio Menezes e nesse vídeo nós iremos aprender como utilizar o índice de texto completo e as funcionalidades do banco de dados semântico para localizar, entre outras coisas, informações com base em um conjunto de palavras. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também é importante interagir comigo utilizando os comentários. Cada interação ocorrida por você, o YouTube apresenta o nosso conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e vamos lá! Primeiramente, nós iremos verificar se a funcionalidade de pesquisa de texto completo está instalada na minha instância SQL Server. Ao executar esta consulta, nós temos o valor 1 informando que está instalado corretamente. Após esta verificação, nós iremos identificar se existe algum banco de dados semântico anexado. Ao executarmos esta consulta, nós não obtivemos nenhum resultado. Sendo assim, nós iremos clicar nesta URL para fazer o download deste banco de dados na página da Microsoft. E iremos instalar esta versão de 64 bits no meu servidor. O importante é entender que esta instalação não está associada ao sistema operacional e é apenas uma extração do banco de dados em uma pasta. Portanto, com esta extração, nós iremos no local copiar estes arquivos para a pasta onde estão contidos os outros bancos de dados já criados. Voltando para o meu SSMS, nós iremos utilizar a instrução Create Database para anexar este banco de dados semântico à minha instância. Passando os parâmetros tanto da localização do arquivo onde contém os dados, quanto o arquivo de log. E a opção para anexá-lo. Executando esta consulta, nós percebemos que o próprio sistema se encarrega de atualizar o banco de dados para a versão mais recente, evitando problemas de compatibilidade. Continuando, a próxima etapa, agora que nós temos o banco de dados anexado, é registrar este banco de dados como um banco de dados semântico à minha instância. Utilizando esta função, nós passamos o nome do banco de dados anexado como parâmetro de registro. E ao executarmos a consulta da etapa 2, agora nós percebemos a versão atual e a data em que foi registrado. Agora nós iremos conhecer os dados contendo as matérias que estão em tramitação no Senado Federal Brasileiro, onde nós iremos identificar as palavras mais importantes de cada emenda. Para isso, nós precisamos que a tabela que armazena esses dados contenha uma chave primária. Nós iremos utilizar para criar um índice de texto completo. Percebam que eu preciso selecioná-la e depois, na próxima etapa, definir qual é a coluna em que irá armazenar as palavras-chave das matérias em tramitação. Neste caso, a coluna emenda, eu vou definir o idioma específico dessa coluna. Nós utilizamos, ao invés de português, a palavra brasileiro, que é a forma que eles encontraram para diferenciar o português Brasil para o português de outras nações. E logo na última coluna, habilitar as estatísticas semânticas. É desta forma que nós iremos identificar as frases-chave dessa coluna. Clicando em Next, ele vai perguntar se a atualização desse índice será automática, manual, ou não vai ter nenhum tipo de gerenciamento de alterações. Lembrando que a automática vai automaticamente atualizar o índice. E, dependendo da quantidade de registros, pode criar uma lentidão no acesso e no consumo dos dados. Na próxima etapa, nós iremos definir um nome para um novo catálogo criado e escolher a opção insensitive para os acentos, ou seja, as palavras com acento ou sem acento, que tenham os mesmos caracteres, são considerados como a mesma palavra. Esta opção, como é opcional, eu vou pular para a próxima etapa. E, nesta última tela, ele mostra um resumo do que foi selecionado nas etapas anteriores, bastando que você clique em Finalizar. A criação do índice de texto completo foi criado e atualizado corretamente. Basta clicar em Fechar. Executando esta consulta, ele identifica-se a tabela em que nós adicionamos as estatísticas semânticas está habilitado com sucesso. E, na próxima etapa, nós iremos fazer a consulta a este banco de dados semânticos utilizando a instrução SELECT, escolhendo todas as colunas, que, neste caso, é uma função que retorna as frases-chave na tabela e na coluna que nós configuramos. Irei ordenar por uma das colunas existentes e, executando esta consulta, nós temos o código da matéria, ou seja, a chave primária da tabela. Nós temos o índice informando qual é a coluna que é analisada. Neste caso, a coluna é menta. E, na frase-chave, nós temos as palavras com o maior peso considerado para o texto existente da coluna é menta, ao lado a pontuação que define que estas palavras são as mais relevantes. Utilizando a instrução SELECT, eu vou limitar a quantidade de registros para os 10 primeiros e, com a coluna de frase-chave, contabilizar todas as palavras mais utilizadas. Basta agora utilizar o GROUP BY na coluna existente selecionada no meu SELECT e ordenar pela própria contagem. Executando esta consulta, nós temos as palavras mais utilizadas em todas as matérias em tramitação. Nós podemos localizar dos registros existentes da tabela de matérias com base em um conjunto de palavras. Eu defino as colunas e, com o inner join, fazer uma combinação. A coluna de código matéria será igual à chave do documento da tabela, onde a frase-chave recebe o conjunto de palavras que estão contidas dentro da ementa. Executando agora esta consulta, nós encontramos a palavra ensino e a palavra educação nas ementas que estão em tramitação no Senado brasileiro. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no canal para valorizar o conteúdo. É importante que você interaja comigo utilizando os comentários, pois o YouTube utiliza essa interação para apresentar o conteúdo a mais pessoas. Então, muito obrigado e até a próxima!